Te recebo, Daniela, mais uma vez, como minha esposa, e te convido sem ser óbvio, uma arte bem respeitada na alegria e na tristeza natal, na saúde e na vida, todos os dias de vossa vida. Eu queria que te recebo mais uma esposa, mais uma esposa, como minha esposa, e te convido sem ser óbvio, uma arte bem respeitada na alegria e na vida, na saúde e na vida, todos os dias de vossa vida. E as alianças podem se mudar juntos. Deus nosso Pai, abençoai as alianças, como abençoaste há 25 anos atrás esta união, para que possa perseverar cada vez mais segundo a vossa vontade, abençoai os frutos desta união, e mantém sempre em ti este casal, sob a vossa graça e sobre o vosso olhar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você quiser dar um beijo na sua boca, não pode falar. Amém. 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 Amém.